A Gabriela de Volta Redonda, Rio de Janeiro, me escreveu e quer saber o que significa sonhar com algo de fotografias. Gabriela, ver um algo de fotos em seu sonho significa que você é rodeada de verdadeiros amigos, viu? Já sonhar que está olhando um algo de fotografias significa que está pouco disposto ou disposta a esquecer recordações do passado. A cor da sorte para esse sonho é a cor amarela. Eu sou o pai Francisco Bordes, faço simpatias, trabalhos espirituais e consultas com tarô, baralho cigano e búzios. Se você precisar de mim, os meus atendimentos acontecem pela internet, pessoalmente e também por telefone. Obrigado.